Música Confederação Sindicato Timor-Leste resiste a caso assédio sexual e a serviço fatim a motoxanoloressensia. Confederação Sindicato Timor-Leste durante simona queixa com o assédio sexual, o empregador siria e a serviço fatim a motoxanoloressensia no seia vítima barra que está o que descobre e sai também está o que lá com o serviço. Relaciona ao caso do assédio sexual, não é que acontece da barra que é a mundo do trabalho que a estela exige do Estado Timor-Leste, a turatifica a convenção número atocida se anulou na beculia com a barra com a violência no assédio e a mundo do trabalho. A propósito é urgente para Itatengue, a eliminar a violência sexual e a serviço fatim a motoxanoloressensia no seia vítima barra que está. Antes da campanha de ratificação de 1.190, depois de conjalar a campanha, eu tenho que fazer caso a sanduloressensia, mas aquele castelo resistiu. Nós trabalhamos com a trabalhada em um trabalho, a trabalhadores de 1.190, se atingirem os atingir os exercícios fatim a todos os atingir a imediata. Também, eu tenho que fazer caso com esse castelo, que há mas de 11 milahoress no caso do assédio. O secretário-geral Cáestel Moçal O secretário-geral Cáestel Moçal O secretário-geral Cáestel Moçal O secretário-geral Cáestel Moçal O secretário-geral Cáestel Moçal